Fonte de Mel Fonte de Mel, nos olhos de geisha, kabuki, máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais, você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas Do que você, mulher das estrelas Mina de estrelas, diga o que você quer Você é linda mais que demais, você é linda sim Você é linda e sabe viver, você me faz feliz Você me faz feliz, esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais, você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval, gosto de ter, sentir seu estilo Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo, nunca me faça mal Linda mais que demais, você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer e diz Ainda que demais, você é linda também Marcha da O wow-loquina Obrigado.